Como é que é pessoal, eu sou Spartan e muito bem-vindos a mais um episódio de Hummery Um último episódio e ficámos aqui na entrada do castelo, aqui ao pé dos cavalinhos Aqui do cavalinho, tem menino que é esperto, que todos vão no ar Nós temos agora, como diz ali em cima, de apanhar roupas para podermos entrar na festa do castelo E tentado roubar aqui o rei, com o nosso amiguinho e a ajuda do palhaço, bobo, do bobo Diz-se mais bobo, mas nesta altura era um bobo Olha aqui, devem ter roupas Olá menina Are you here to pick a trash? To pick a trash? Ah, apanha-te o leixo Actually, I'm here to appreciate the most beautiful diamond you have I need to look good for the unification they bought Oh, really? One of my diamonds atop Atop? Your ring's ten hands? Ah, atop será o que? Tipo chamou a atenção a tuas mãozinhas, será? Come clean soon, are you here to rob me? Não tô aqui nada pra te falar, but I'm not here to rob you, man I just need jewelry for the ball You do shadowy sounds do young prince Lefrid Ainda vou ser igual ao príncipe But he is a renowned fighter While you feel it Then I went to cruise Um pato molhado Tell me, do you have food? Where do you come from? Puta cabra de merda Can you help me or not? I suppose I do have a special beautiful jewel But to persuade the ruby's car, Sir Colmius, will be worth more than you have to offer Before she die, this cut of ruby was the favorite of King Merian I'll take that one, please I'll take that one, please I'll take that one, I'll take that one Ah, we have olive, isn't it? Percadineiro 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 Então, posso puxar isto, não? Solo Wasn't enough to breach the darkness But at last, it was Oh, carassas Não, não, está aqui um gajo E agora, como é que tu assistes? Canela Percadineiro Posso faltar para as encendas lotes? Hum, se vamos para ver... Oh, aqui é pra capture, né? Não é? Aqui. Foi assim deste, não? Não encontram. Não gostei como eu crer, não é? Caraca, tem que ler aqui o rápido físico. Não, não, não. Vai matar mal. Como é que a gente essa vez vai aparecer? Um gajo? Ok. Down in the mine, a solo search wasn't enough to beat the darkness. But at last, it was a protection from the underground goblin. The ruby. Ok. Deep down in the mine, a sail search. Sail search wasn't enough to beat the darkness. But at last, it was a protection from the goblin. Uh-huh. 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 Cabral. Come on. Come on. Come on. Come on. Uh-huh. Ffff. Ui, falha aí. Ffff. Oh no, não. O que é isso? É como eu vou falar. Ffff. Que estupido. FIGHT TO THE DEAV. Não vires do zígão, nem é um estupido. Ok. ok, o ruby vane pode ser detectado por... como eles refletem a luz, ok, está ali embaixo com a pickaxe, ok, eu foundo algo, ok, vamos colocar aqui agora, vamos dar aquilo ali em cima é isso, não, e tudo, ai, ui, bota-me a morrer com a merda, como é que eu faço aquilo, ok, se eu pegar aqui a turche, turche, hum, que vias, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vais aceitar uma única vias, vamos lá, muito rápido para você, como é estúpido oh, caralho, se ele de vez em quando vira-se porquê, está ali, está ali, está ali, a outra saber ele falha, por isso é que ele se via, hum, o que é isto, espera, temos por isto aqui, ok, temos o pickaxe lá embaixo, ok, não dá para ver nada, ele está esperando por ele, o pickaxe, em ismarn, they are too big, that only in the minecraft can transporte such cargo só conseguimos empurrar ali, aquela melade, parece um... vamos empurrar isto não? Pua! Pua! Oh? Pua! Feche! You know? Feche, feche, feche! O caix não foi, gente! Que merda? Texto foi na underground goblin. The ruby vins can be detectable how they reflect light. Tá, tá complicado! Obrigado. Parece que é só duas vezes e dá. Uma. Duas. Ouço não. Eu não. Será que posso levar a cima ou a baixo? Acho que não mostra nada. Tanto tenho que colocar esta porcaria lá em cima. Vamos pegar isto aqui. Deve haver aqui mais qualquer coisa do ruby. O ruby veins can be detectable how they refract light as is nothing from a pickaxe. Ui. Este. Ah. Minecraft. Oh. Leio. Leio. Ok. Então o que? Tenho que pôr isto. Tenho que pôr isto aqui. Para aquela merda não. Não caí no chá. Espera. Não. Assim. Estou isto aqui. Ah. Encostei até lá. Ah. E agora vou pôr o ruby dentro. Ah. Está bem. Está bem gelado. Está bem gelado sim senhora. Vamos embora. Eu tenho que pensar um pouquinho. Está bem gelado. Eu tenho que pensar um pouquinho. Claro. Mas. Estes minecarts. Full of gemstones. Needs a special treatment. The vein needs to be crushed. Ok. And turn into a small pieces. Ok. Então se calhar tem que levar ali para a alavanca. Para o gajo ser gemelhadinho. Vamos lá pôr aqui em baixo. Muito bem. Toma. Toma. Preciso mais? Não. Ok. Agora temos que ir lá abaixo. Purify. What? Purify with magic solvent. After the process. The gemstone. Tem que beber aquilo ali. Ah. É isto. Ok. But. So. After this process. The gemstones are pure. But. They still haven't been polished. Ok. Estamos a aprender como é que se faz diamante. Mentira. Tem que ensinar. No entratamento. Uhuu. Olha. Se tem um cara mano. Bright shaping tester. At this point. In the process. Is. When they. Most likely to be stolen. By the bandits. Ok. Dejamos para mostrar. Turu. 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 pois o lado de baixo devia ter um signal dá para estar contra ele ou não? ca merda devíamos ter acertado, como é que não acertamos? temos que esperar que ele caia mesmo em cima como se temos que tomar dentro da pinha ok agora também ao menos já sabemos o que temos que fazer abri, abri, abri pois pois temos três mas são quatro não era um alguma outra coisa que faz com medo não vamos ver ah garriço garriço garri ok e o acid magic solvante purified magic solvante ok estão ali os três na mesma mas apareceram os filhos de uma égua ok olha isso vamos lá transformar o gajo em papinha ui então mas venha logo, me espera o pac está aí o beijinho quebrões ok a gente espera aqui para eles, sem estresse vem aqui ui 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 ok temos um bandido purificado não pulido pulido assim é que é agora vamos purificar este bandido porque ele fez muito mal uma sua bíblia ui ui vamos deixar passar pronto está purificadinho e este como tem ali aquele penteado estúpido vamos afarar ui 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 ok é ui 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 um do And the living explosives and the pickaxes around, ok. Vamos pôr aqui isto, boa, pickaxe. E depois nós precisá da explosivos certamente. Precisa de explosivos. Víjai uíjai uíjai uíjai... Calma, calma, calma! I advisagens em merda. I advisagens em merda. Ok... É aqui mais perto né?! Porca merda! Hard... insultado... Ek... Mas pera. Você tem que sair e sair tudo significa? Será que faltava para outro tipo aqui? Algum sítio? Deixa ver ali em cima. Aqui em cima não há nada. Mas deve ser, não é? Ou será que conseguimos pular mais em baixo? Será que conseguimos pular mais em baixo? Temos ali aquele pilar, digamos, naturali. Naturali. Quase aqui, aparentemente não tem. Mas cadê para pôr ali? Naquele... Quase a dizer que está. Ok, vamos aqui. Temos que ir buscar mais a ver se conseguimos pôr ali. O que é ele? Tudo 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 tudo... Vamos a ver se dá. Ah, mas espera. Tem de destruir primeiro aquele pilar, senão não posso ir passar. É, nem? Já morro. Pois é. Há um pouco mais. Não. Ok, então temos que destruir este. Boa. Agora vamos pescar mais. Vou pôr ali à frente. Vamos ver se conseguimos colocar lá na parte da frente. Que que é Stigging for Gold Force. Dominas on plenty of carbon. Pois é, não tinha razão. Dá algo mais? Só três chega? Será que eu consigo com isto? Vê o explosivo, o explosivo. Que estúpida, a gente foi buscar o explosivo. Plenty of carbon ores 2, hot after encountering numerous solid rocks. Plenty of carbon ores 2, hot after encountering numerous solid rocks. Mas se calhar agora é que preciso do explosivos. Mas eu não vou chegar até lá a baixo com isto. Que não, vai-me arrebentar a mão esta merda. Ui, caroças. HA 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 HA! Toma! Verdadeiros mineiros, foi para isto que nós nascemos. Temos uma joia bonita. Eu já não preciso mais nada de eu canal. Toma, estúpido. Temos um colado burreiro. Não precisamos de roupa, não é? Get close to the castle. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estúpido. Estúpido. Ei, Chef. Que pensei mais para mim? Welcome to my store. We have sales right now. 50% of hard leather shoes. Perfect for a working class guy like yourself. Good evening, sir. I'm actually looking for the fanciest shoes you've got. Not fast, kid, but I don't think you need hat. Your looks is very, very your own hair. Formatize it. To look it. Don't let anyone make you feel bad about it. That's kind of you, sir, but I really need something that will help me fit in the bottle. But as you choose, I need 150 gold pieces. How are you going to pay them? Let's see if this works again. Watch out with your hands. I'm glad there is. Yeah, I see it. I see it. I see it. I like it. I like it. Bim. She's not an amount. I think it's good. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. Okay. On full moon. Light heights. On full moon heights. Of course, the new traders avoid the roads between the Tilton and the Royal. Five. They rather travel during the day. When I say day. Day. It's a day. It's a day. Rumor is it that werewolves attack. Carverholes. Full of gold coins and loot. Hmm. Coins. Oh my God, you're waiting for coins. O que é isso? Eu vou do rogue, at night, e depois eu esqueci de mudar night Agora sim, já fui, né? Sim, já fui, cara, se eu devia ter, já percebi Mas é assim, temos que acordar Para perceber o que é que se tem que fazer Ok, vamos pôr isto de dia Para o lobisomem desaparecer E depois, vamos buscar aqui o no loot of coins E eu, a marbite Para que ele depois venha logo, posso ir já para cima, né? Night! Hehehehe Hehehehe Obrigado por teres tortadinho Posso dar as moedas? Tudo bem Ok The royal farms have fertile soil Which save us in the north of the barns To the west And the crossbow charge Crossbow The royal snatchers Ui, 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 isto! Como é que eu vou fazer esta mardá? He came across from the private castle Aiden Preventing any attacks from fire, fire arrows Ui Como é que eu estou lá? Não vejo nada Hehehehe Crossbow the royal hatchers He came from the king across the castle Preventing any attack Aiden Becure Ah, pepe, pepe, pepe Ah, pepe, pepe, pepe Ah, pepe, pepe, pepe Hehehehe Que é isso que eu queria mesmo, né? The royal farmer fertiliza soil Weed stables In the north And barns to the west And crossbow charges Read royal parches Watching every call From the king The private castle F*** F*** Todes todas Ok Heathen Preventing any attack From Heathen Preventing any attack From Oh, Jesus Oh, Jesus Agora já estava ao fogo Dude Oh, já estava Seguro já estava Ok Estúpido Baaah Estúpido Red Fatalize souls In the east And barns To the west Red crossbow charges With Royal archers Watching every call Ui Cow Cow Watching every call King What a cow Caraca Raza O que é que é que o Eu faço? Onde é que o Onde que caiu, velho? Hummmmm Deixa eu ver o pacote Ok, ele é ok, ele é ok. Ok, ele é ok, ele é ok, ele é ok, ele é ok. Ele é ok, nossa, tem uma vaquinha, ai que merda, pô. Sério, há sempre um com uma certa, sempre um com uma certa na vaca. Ah, cara! 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 Ah! Ah, cara! Ah! 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 Oieee 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 Achei nem precisava muito de crossbow Ok, estou a ver Não tem um telefone de crossbow, mas as pessoas nunca E agora Pois pois por isso é que é a vaca Ui espera precisamos do soil E se calhar depois podemos apanhar ali fire arrows O que é? É que é isso que eu estou falando É isso que é o que é? Crossbow Se tente é normal, não é? Vamos fazer uma escada É isso, é o que é? Ah, ai, 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 ai Ui, 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 ui Ver, ver, eu quero ser que ela lida Oh! 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 Hehehehe! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Aumento que a agressions ia me matando. Achei em estresse. Ando bequinho! Hehehehe! Hehehehe! Hehehehehehe! Vamos ver bem! Some people would never... Never! I say never! Innocent, entering! Hehehehe! Hehehehe! Nicely done! Olé! Hefty langs a property! But... It was midnight and the bell tower square. Okay. Every weapon leather and food store was closed. Even with A.S.R.T. Exotic parking were asleep on their... Nails! Bad... Nails. It was calming, quite at all in the cross for scooge! Uuuh! 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 Uuh! 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 Ok, WTF? Então, peraí. Only the crossbows could are swinging in the shield guards. Ok, crossbows in the shield guards. Sigh with every... Merda! Ah, parabéns. Shhh, tupidas. Midnight, Annabelle, all of the town. Ah, posso ir buscar o coiso para... Ok, já percebi. Só digo, sleep, rayon. Aqui não há nada. Posso ir buscar o crossbow. E essa tarada... Não sei se calhar daqui se calhar será... Ui, que merda. Ok. Ok. Será que é o guarda que fica lá? Tem que passar então que eles escape. Ok, passego. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Ah, e depois vou buscar o leda. Põe ali em cima. Ah, já percebi, já percebi. Gatcha, Gatcha. Ok. E aí, vamos para cada passo. Criar o pedaço onde você precisa visitar o... Ui. Ok, vamos aqui para este gajo. E aí, eu. E aí, eu. Make me smoke maker. Chew maker. Chew maker. Chew maker. Ok. Já fez o nosso sapatinho? É isso, pô. O que é que ele faz? Ok. E aí, temos o nosso sapatinho. Easy be. Easy be easy. Easy be easy. Easy be easy. E aí, tu, precisa me lembrar que... É... Um... 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 Ah, temos o seu sapatinho. Musique entrar... Hello, Sawyer. Ok. Good evening, Saw! How you are porthing something reverts and dress in the ranks. Have you come to the right place? Come in! Clean your feet stand, come in! I need an outfit to wear in the ball tonight. The clothes and I'm wearing won't work. They're clearly not working everywhere until the suit is the best material and will cost you 300 golden pieces. Perhaps you consider something in the price range. It's sport like snacks. I don't have 300 pieces, golden pieces, but I think I can find a way to make it work. Sorry, Sawyer. Buckles. No clothes. Wait, what did you do with your hands? Ha, ha, ha. I'm a business. Oh, no! Yeah! Oh, no! Oh, no! Last winter, the local farms had brutal lizards. Ok. Suck them, shud lizards. Oh! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Shud niin! I don't know! He had to sick, he had to sick of me. Ok. I know it's off, right? Why do you take care of me? Oh, when were you during the mess, heCheckered vin? Yip! ό tusk! Go! There's a blow! At that time. Oh, no! Henis took a ball. Ok, então eu posso encarar o cabelo velho. O que que eu vou fazer bicho? Eu posso puxar esta gaija. Oh! Olá! Ok, temos as nossas tesourinhas. E eu damos aqui ao senhor, para ficar quietinho. Olha que bom. Isto é que eu não ainda. Que tal que ele tem ainda. Ok, então não tem uma casa na terra. Para os proprietários do cabelo. O que? Os proprietários do cabelo eram... Red... Blue... Red... Blue... And yellow flowers. Yellow... Flowers... Flowers... Were harvest... And ice in terms of color wool... Products that were traded... Today for the kingdom. I really... Ui! Está quieto! Ok, será que é só isto? Vamos lá ver para o gajo. Ei! Eu peço algo. Ei! 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 Tão bonitinhas que nós estávamos! Ok. Ah! Agora estamos como estamos. Todos já notas. O guarda já nos deixa passar. É isso! Tremendo a dame para a healthy fortresses com heavy... O que? 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 O LENRIEL FLAWERS... Where harvest and dice in tons of color TRUTOR Agora такого... Vamos experimentar... Com o�... E agora... YELLOW! YELLOW! Eu tenho que ir mudando a cor, para poder passar lá em baixo na guarda, depois está cinza na mesma. Se calhar tem que ser em partes, não é? Vamos ver. Ok. Outposts that were prates. Daily for the king, take healthy fortresses. Behavioral against the fort. A second facility of earth, go with... Oh, no. Alright. The downtown house is known for the export trailers. Owners of fields were red, blue and yellow flowers. Carai, como é que eu penso hoje? Dusts, harvest as dyes, and tons of colored wool poets that were trade. Unsets that aren't even spent. Será que eu posso entregar isto ao ca**? Finge o que isto é um P Frei? E aí, O que é que é esta marda, caralho? Marda! Vamos fazer trade aqui com isto, não? O que é que é que é? Ora, esta vermelha, vamos pescar aqui o azul. Meu Deus do honor. Já vou aí, deixa eu ver só para cá alguma coisa. Não, tem que ser algum truque aqui com esta marda. Não sei, eu se calhar tenho que fazer verde, não é? As bandeiras e tudo para ali verde. Vamos lá ver o azul, ver se passa. Isto tem quase a certeza que temos que pôr verde. Para fingir que somos ali. Pois, pois, vamos experimentar, vamos experimentar fazer isso. Ora, vamos aqui ao olho. Vamos pôr o azul ali. O yellow. E vamos aqui acima. Hello. Estilo-nos de verde. A ver se o gajo nos deixa passar. Até ali as bandeirolas verdes. Pode ser que sim, não é? Não sei, vamos ver aí. Ei, Sire. Eu sou um noble. Eu tenho uma invitação. Você vê minhas roupas? Sabia. 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 Está aqui a pecinha a pensar. Pensar muito, pá. Até me dói a cabeça. Só dói um bocadinho. Ok. Hummm. Hummm. Então estamos... Temos tudo, não é? E logo assim? Olha que genóticos que nós estamos... Ah, não temos que ver então. Ainda não sabemos o que vai acontecer lá dentro. Vamos ter certo momento a ajuda do... O... 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 O...